Vamos falar agora do caso de aborto, que está gerando muita polêmica nas redes sociais. A Câmara aprovou na quarta-feira, 12 de junho, o regime de urgência para o projeto de lei 1904, de 2024, do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, e outros 32 parlamentares, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara. O autor do requerimento de urgência, coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Eli Borges, do PL, defendeu a aprovação, aspas, basta buscar a Organização Mundial da Saúde, OMS, a partir de 22 semanas, é assassinato de criança, literalmente, porque esse feto está em plenas condições de viver fora do útero da mãe. Fecha o áudio. A aprovação se deu por votação simbólica, sem pronunciamento dos partidos. Vamos acompanhar aí um trecho da sessão. Orientação de bancada pelo acordo feito, deputado Henrique. Deputado Henrique, vai orientar? Ou não? Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. PCdoB contra, presidente. Ok. Contra os votos do PCdoB e do PSOL. Presidente, só para registrar a posição contrária do PT também. Muito obrigado. Obrigado. Presidente Lira. Presidente Lira, é só para agradecer, porque eu sou autor da urgência do projeto da cistolia e foi aprovado por unanimidade dessa casa, a minha gratidão à compreensão dos parlamentares sobre esse procedimento que vai de encontro ao que propõe o Conselho Federal de Medicina. Muito bem. Vocês viram aí que depois de aprovada naquela votação simbólica relâmpago, permaneçam como estão, aprovado. Houve vozes ali. PCdoB, provavelmente a Jandira Feghali foi quem falou, aparecia a voz dela. PSOL, e aí depois, timidamente, de um tempo, veio alguém para tentar registrar que o PT votou contra. Mas a gente já vai falar a respeito dessa postura, porque na verdade o PT lavou as mãos. Segundo o Arthur Lira, a votação simbólica foi acertada por todos os líderes partidários durante a reunião, na quarta-feira 12. O presidente da Câmara acrescentou que o pastor Henrique Vieira, vice-líder do PSOL, foi chamado três vezes para orientação. O projeto vem como uma resposta de parlamentares provida à suspensão pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, da resolução aprovada pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, que proibia a realização da chamada assistolia fetal para interrupção da gravidez. Quer dizer, o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução que proibia a realização do procedimento para interromper a gravidez, que é um procedimento considerado doloroso e tal. Depois a gente vai analisar isso, mas é só para que as pessoas entendam. Então, o CFM proibiu a realização da chamada assistolia fetal. O Alexandre de Moraes, no STF, resolveu suspender essa resolução. E aí você teve essa reação, partindo ali da bancada evangélica, mas com a Cordão, com outros parlamentares, e com a esquerda não querendo mais problema com o segmento evangélico, deixando passar isso. Então, a assistolia fetal é o método utilizado para eliminar o feto depois da semana 22 e consiste em injetar substâncias como o cloreto de potássio no feto, causando um ataque cardíaco. Então, é um método dolorido, vedado até para a eutanásia de animais e para a execução da plana de morte. O ativismo do STF acabou fazendo com que o delicado problema do aborto fosse de um extremo a outro. É isso que está aí nesse debate, pelo menos de acordo com a visão, por exemplo, da ex-deputada e professora de Direito Janaína Pascoal, que é uma militante contrária ao aborto, mas critica também os radicalismos reacionários. Ela colocou lá no X, abre a... Para evitar o aborto de bebês prontos para nascer, basta o STF reconhecer que o CFM tem competência para limitar o procedimento às primeiras 22 semanas de gestação e liberar a resolução suspensa a pedido do PSOL. Quer dizer, o PSOL pediu e o Moraes suspendeu a resolução do CFM de proibir aquele procedimento depois da semana 22. Essa resolução ética é a melhor. Se o Congresso quer alterar o Código Penal, não precisa misturar aborto com homicídio. Na excludente... Quer dizer, excludente de... Vamos ver aqui. Basta dizer que, em caso de estupro, não se pune o aborto praticado por médico até as 22 semanas de gestação. Essa é a excludente de ilicitude, no caso. O PL em trâmite é ruim. Conclui aí, portanto, a Janaína Pascoal. Fecho aspas. Então, Graebi, antes de entrar aqui na atuação teatral do PT nesse episódio, você fez aí uma avaliação a respeito de como solucionar esse problema de uma outra maneira, mas tem essa questão da semana 22, né? Porque o que o CFM tinha proibido era a realização dessa interrupção com a cistolia fetal a partir da semana 22? O CFM baixou uma regra dizendo que depois da semana 22 você já não poderia recorrer... Exatamente. Como? É porque esse método é o adotado depois da semana 22, né? Exatamente. Só para ter aqui o ponto bastante claro. Então, ele derrubou esse método. E aí, portanto, depois da semana 22, fica sem método para a realização de um adotado em caso de estupro que é previsto legalmente. Esse é o quadro. Exatamente. Exatamente. Ou seja, qual, então, existe uma recomendação do CFM para que a lei não seja restrita, vamos dizer assim, porque a lei, do jeito que está, autoriza o aborto sem limite de prazo. Se o CFM diz que você não pode utilizar a técnica X, que é aquela que vem sendo utilizada no Brasil e que é aquela que muitos organismos internacionais apontam como sendo a mais adequada, existe alguma outra maneira de você fazer isso ou, na prática, você está proibindo por linhas tortas ou por linhas curvas a realização do aborto. Você está tirando essa alternativa da mesa sem querer dizer que está tirando essa alternativa da mesa. O ruim dessa discussão é isso. Ela está acontecendo, ou ela foi encaminhada pelo CFM, de uma maneira um pouco ambígua. parece que ele só está legislando a respeito de uma técnica, mas, na verdade, ele está restringindo uma lei. E não é da competência do CFM mexer em lei. Parece que ele está atuando dentro da competência dele, mas ele está extrapolando a competência dele, de certa maneira. Porque ele está dizendo que não pode usar a técnica que vinha sendo usada. Pode alguma? cria-se uma situação de ambiguidade. Então, é um debate mal conduzido. É um debate mal conduzido. Isso a gente precisa dizer com clareza. independentemente de você achar que precisa limitar, ou achar que tem que continuar do mesmo jeito, ou achar que precisa expandir. Como tudo que acontece, melhor dizendo, como todas as mudanças se vêm tentando introduzir no Brasil, neste assunto, ter uma tentativa de andar ali pelo cantinho, de sair pela tangente, sabe? Não é franca a discussão. Não é franca. Mesmo essa proposta, vamos dizer assim, que a Janaína Pascoal fez, ela continua gerando margem para toda uma discussão. Porque a Janaína está dizendo, só coloca lá que em caso de estupro não se pune o aborto praticado por médico até as 22 semanas de gestação. Mas e depois, então, se pune? Porque me parece que essa é a questão, né, Greve? Exato. Porque o que o projeto de lei quer colocar agora é uma punição para a mulher que aborta após 22 semanas como se ela fosse uma assassina, como se ela fosse uma homicida. E aí, obviamente, principalmente, claro, por parte daqueles que são favoráveis ao aborto ou à flexibilização da regra, vem a alegação de que, olha, a mulher, então, que aborta depois da 22ª semana de gestação, ela vai ser considerada uma assassina e ela pode vir a ser punida com uma pena maior do que o estuprador que a estuprou. E aí, a gente questiona, é correto isso? É legítimo isso? Então, é preciso, talvez, repensar qual é a solução adequada para cobrir o fato de que a legislação permite o aborto em caso de estupro, mas ela não define o período em que esse aborto é permitido. Então, se subentende que o aborto é permitido enquanto a mulher estiver grávida. E há uma discussão, portanto, a respeito disso. E aí, o CFM diz, olha, essa técnica aqui, para depois de 22 semanas, não é legal, porque ela é uma técnica que gera um sofrimento. Você já tem ali um bebê formado, você vai provocar o infarto dele com uma técnica que não é usada nem em pena de execução, de morte, em eutanásia, etc. Então, não. Então, como que se cobre a possibilidade legal de aborto entre 22 semanas e o nascimento sem essa técnica? Não é essa a questão, Greve. Eu, primeiro, antes de fazer qualquer juízo, estou tentando formular qual é o problema, porque senão o debate fica maluco. Você sabe, Greve, que na TV hoje, eu evito aqui e não fico falando nome de comentarista, de influenciador, de profissional do mercado da comunicação e tal, porque eu não tenho minhas tretas, eu não tenho tretas pessoais, na verdade, nem minhas tretas, eu não tenho. Tem um monte de gente que fica brigando aí comigo, fica me atacando em rede social, então eu não faço a menor questão de dar palanque para as pessoas ou ficar atacando determinadas pessoas. Só que, às vezes, as pessoas falam coisas na TV, isso pode ter uma influência no debate público e virar uma narrativa circulante que vai gerando uma série de tomadas de posição, eventualmente, ódio contra as pessoas que propuseram algo tão maligno. Então, você estava dizendo que, nesse caso tão absurdo, etc., o estuprador vai poder até pedir a guarda da criança, já que a mulher vai ser considerada uma homicida e, portanto, ela teria cometido um crime pior do que o dele. Então, eu fiz um comentário no X, só para colocar a bola no chão, que é a nossa função, para dizer assim, olha, discussões à parte sobre o projeto de lei, apenas uma questão lógica antes das questões penais. O estuprador não pode pedir a guarda de uma criança abortada porque ela já morreu. Parece que isso está passando batido. Então, eu avalio que existe, por parte daqueles defensores de flexibilização ou até da legislação atual, mas que vem com muitos maus olhos qualquer interferência, também existe um certo horror à bancada evangélica de uma tal maneira que as pessoas terem discordância, terem críticas, etc., ok. Mas, de uma tal maneira que acaba deturpando um pouco a avaliação que essas pessoas estão fazendo a respeito do projeto. Então, a gente tem que debater aqui o que está lá. O que está lá não me parece algo, Graeb, que vai, vamos dizer assim, acalmar, vai estancar essa discussão. me parece que isso ainda vai render, quer dizer, pode ser que ministros do STF, como o Luiz Roberto Barroso, venham derrubar decisão, enfim, me parece que ainda não terminou essa discussão, né? O que você acha? Acho que não. Olha, Felipe, eu acho assim, posso fazer um arrasoado aqui um pouquinho mais extenso? Claro, claro, esse programa está aí para isso. Eu acho o seguinte, e aqui eu não faço uma avaliação filosófica, não é uma opinião pessoal, não é uma avaliação religiosa, é uma opinião política. O que eu quero dizer com opinião política? É uma opinião a respeito da maneira como a sociedade brasileira, em sua maioria, tem se comportado em relação ao aborto. Existem grupos que querem ampliar o direito ao aborto, existem grupos que querem restringir o direito ao aborto, e a maioria dos brasileiros aceita as possibilidades de aborto sem punição criminal, porque é disso que se trata. Tem três possibilidades de aborto que não acarretam punição criminal no Brasil hoje em dia. Sim. Aquela que decorre do aborto, aquele aborto que é feito para salvar a vida da mãe, e o aborto quando se constata que o feto não tem cérebro, ou seja, ele não é viável fora do outro. Aquela vida não é viável fora do outro. Parece que existe, não há um consenso, mas uma acomodação, uma aceitação dos brasileiros em relação a essas três opções. Vamos dizer assim que é o mínimo denominador possível. É aquelas situações em que todo mundo fala tá bom, não estou absolutamente satisfeito, não estou absolutamente confortável, mas também consigo viver com isso. O Brasil consegue viver com essas três hipóteses. O que a gente vê acontecendo de tempos em tempos são tentativas mais ou menos sorrateiras de modificar essa solução? Porque a proibição absoluta não tem força para acontecer. E o aumento das hipóteses também não tem força para acontecer. Então, existe esse esforço nas margens para tentar puxar a sardinha para um lado ou para o outro. essa norma do CFM me parece claramente uma dessas tentativas, um desses subterfúgios para restringir um pouco mais a possibilidade do aborto. E, como eu disse, é uma norma administrativa que acaba restringindo algo que está na lei. Aumentando a possibilidade de uma mulher que faz aborto ser punida como uma assassina. Porque é isso que eles dizem. Se utilizar essa... Começou assim a discussão. O CFM disse que não aceitava mais esse método. o STF suspendeu o parecer técnico do CFM dizendo justamente isso. Olha, vocês estão restringindo a hipótese legal. Vocês estão criando uma hipótese a mais para a mulher ser punida. Vai contra aquilo que está estabelecido na lei. Em reação à ação do STF, o Congresso falou assim, então vamos proibir e equiparar ao homicídio qualquer aborto realizado depois de 22 semanas. É. É sim a criação de uma nova hipótese de criminalização da mulher que comete aborto. E por isso despertou esse bafafá todo. E é isso. Cada vez que você tenta mexer um milímetro, um milímetro para um lado ou para outro, aquilo que já está na legislação. E aquilo com que o Brasil consegue conviver de maneira mais ou menos pacífica, dá nisso. é preciso ver no detalhe. Só para concluir, como eu disse, é uma avaliação estritamente política. Eu não estou querendo dizer quem está certo ou quem está errado. Eu estou querendo dizer que é isso. As circunstâncias políticas no Brasil tornam absolutamente impossível qualquer intervenção no que já está dado. Entendeu? Eu não acho sábio. não existe consenso possível acima ou abaixo da linha que a legislação criou. Quer dizer, na sua visão, portanto, o CFM, se ele considera uma técnica ruim para a prática prevista legalmente do aborto mesmo após 22 semanas, ele teria que sugerir outra, porque senão ele causa um impedimento a uma hipótese prevista legalmente. Exato. Exato. E volto a dizer, não vou entrar aqui na questão, não vou dar minha opinião pessoal sobre aborto, não vou dizer se filosoficamente ou religiosamente isso é certo. Só estou dizendo que o CFM, na prática, está dificultando algo que a legislação autoriza. Se ele dificulta algo que a legislação autoriza, que é o aborto em caso de estupro, anencefalia e perigo de risco de vida para a mãe, em qualquer momento, sem criar uma barreira temporal, ele precisa ofertar uma alternativa. Ele deveria ofertar uma alternativa, senão ele está criando um limite que não existia antes. É um problema legal. É um problema legal. Olha, eu não sei nem se foi a intenção, mas talvez tenha sido. Mas o fato é que a decisão e as suas consequências, como a suspensão por parte do Alexandre Moraes, acabou provocando os parlamentares a tomarem uma iniciativa para alterar a legislação. E a gente também tem que deixar claro aqui que é atribuição dos parlamentares. Os parlamentares podem alterar leitos. A partir do momento que você construiu um consenso, uma maioria, mesmo que algumas dissimuladas, deixando passar para não desagradar, mas fingindo que foram contra também para não desagradar a própria base, a legislação se altera. Então, assim, o caminho parlamentar para mexer na legislação é legítimo. A questão que se debate agora, uma vez aprovada a matéria, é justo que a mulher seja considerada a assassina e eventualmente tenha uma pena maior do que o seu próprio estuprador. E casos, é uma pergunta aqui que eu faço, que também, às vezes, a gente precisa organizar o debate, trazer as perguntas, deixar as pessoas refletirem e tal, e depois ir esmiuçando e formando mais juízes, porque senão fica um debate muito maluco. E outra coisa, tem que ver no detalhe essas regras, porque, assim, em geral, quando a mulher é estuprada, se você tem um flagrante, se você consegue pegar o estuprador rápido ou se a vítima já volta para casa rapidamente, vai para a delegacia, junto com a família, etc., você tem ali pílula de seguinte, uns coquetel, você tem uma série de medidas para tentar evitar a gravidez, aí depois, se ela engravida e tal, ela está disponível, geralmente, para o procedimento. Agora, vamos supor a hipótese, assim, de que o sujeito estuprou, mas estuprou no cativeiro, um sequestrador, está lá estuprando a mulher e tal, e estuprou, a mulher engravidou, passaram 22 semanas, ela ainda está lá no cativeiro, só sai depois. Então, nessa hipótese, por exemplo, ela teria o direito legal? o direito legal? Não teria esse direito de praticar o aborto após 22 semanas, já que o aborto foi inviabilizado nas primeiras 22 semanas porque ela estava sequestrada? na hora de legislar é preciso pensar em tudo e, repito, tem essa questão de que está suando mal para muita gente que a mulher possa ser punida mais do que o próprio estuprador. Então, provavelmente, isso ainda vai gerar muito barulho. Diga, Gerson. E, Felipe, a gente precisa levar em conta um dado da realidade brasileira. Um imenso número de estupros acontece dentro de casa. Estupro frequentemente, muito frequentemente, é praticado por parente ou por vizinho, por amigo, por gente que convive com a família. E esses estupros... E o padrasto. Exato, padrasto. Esses estupros, às vezes, ficam ocultados por muito tempo, por pressão da própria família. Exatamente. é um outro dado da realidade brasileira que precisa ser levado em consideração. Às vezes, a mulher só tem a oportunidade de se manifestar a respeito da manutenção ou não daquela gravidez muito tarde. Muito tarde. E daí vai ser tratada como uma homicida se passou anos, às vezes, sendo submetida a violência sexual dentro de casa. Além de que... Não é muito simples. Não é uma coisa simplesmente de sim ou não, de contra a favor e tal. É uma questão de... Existe uma previsão legal, ela está sendo alterada, a alteração traz determinadas consequências e a gente precisa, concordando ou não, refletir sobre as consequências e ver se elas estão abarcadas pela alteração de uma maneira moralmente aceitável, humana, exatamente. Então, sim, ficam aí uma... Ficam várias questões aí para as pessoas refletirem. Nos próximos dias, a gente vai esmiuçando mais ainda esse assunto, trazendo as opiniões e colocando tudo muito claro aqui para vocês formarem o seu juízo. Sobre a dissimulação petista, é sempre bom a gente registrar. Segundo o Globo, apesar das manifestações públicas de repúdio por parte da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o governo Lula lavou as mãos na discussão do projeto. Antes da votação, o líder do PT, José Guimarães, afirmou que a questão não é matéria de interesse do Planalto. Nos bastidores, a orientação foi de que os partidos da base não se opusessem ao projeto e aderissem à votação simbólica, que aprovou a urgência na noite de ontem. Então, eles aderiram, teve o acordão para a votação simbólica. Aí teve a votação e depois eles falaram assim, registrei que eu sou contra, eu sou para a minha base, mexeu, sabe? Numa votação simbólica, a posição de cada deputado não fica consignada. Mas, como o PT aderiu à votação, o resultado é que os 68 deputados da sua bancada chancelaram a posição dessa ala e muita gente considera reação. E, de acordo com lideranças dos partidos de esquerda, o objetivo dessa orientação do governo era evitar ainda mais desgastes em uma das piores semanas da administração petista. Também havia temor da reação do público evangélico, de quem o Lula gostaria de se reaproximar, em busca de votos, evidentemente. E o próprio autor do projeto, para encerrar, Sostenes Cavalcantes, chegou a afirmar à Folha que a votação seria, um bom teste para o Lula provar aos evangélicos se o que ele assinou na carta era verdade ou mentira. Fecho aspas. Então, tem todo esse sabão aí do Lula, dos petistas, de dizer uma coisa para a sua base, de fazer outra no Congresso, de agir conforme a conveniência. E você tem gente aí da militância que grita, você tem líder que faz o acordão lá para ser votado daquele jeito mesmo é esse teatro que a gente está acostumado a ver, que é Arremata Grego. Em relação ao PT, né, Felipe? A gente está vendo o PT se transformar num partido que, para ter alguma chance de estender a sua permanência no poder por mais quatro anos, depois de 2026, alcançando sucesso em pautas econômicas, está disposto a silenciar a respeito das pautas de costume. Não vai, sabe que não tem força para entrar na briga, né, e está disposto a ficar ali, se fingindo de morto nas pautas de costume. É isso. Está fazendo uma escolha. Eu vou abrir mão das convicções históricas da legenda, das convicções históricas de um eleitorado que sempre me apoiou em nome da possibilidade, ninguém sabe se vai se concretizar, de ter sucesso na economia, de implementar as pautas que eu acho que vão dar certo na economia e que podem me fazer ficar mais tempo no governo. Mais uma vez, é um cálculo absolutamente voltado para a política e para o poder. para a manutenção. Exatamente. E o Greve falou da questão política em torno do consenso sobre a legislação para o aborto. Queria chamar atenção para o ponto que está me fugindo agora. É que as pessoas concordaram em todo esse tempo em que a legislação ficou em vigor, principalmente quando ela foi aprovada, é que nos casos de estupro fica complicado esperar de todas as mulheres, mesmo as pessoas ali que são contra o aborto, que elas tenham essa força que muitos contrários ao aborto defendem para manter a gravidez até o final, mesmo que entregue o feto para adoção. e aí se permitiu. Obviamente não se proíbe, é sempre bom a gente lembrar, esse é o ponto que eu estava querendo lembrar, que as mulheres estupradas que queiram manter a gravidez, que elas mantenham a gravidez. Existe essa possibilidade. A previsão legal simplesmente é de que essa manutenção da gravidez não é imposta às mulheres que foram alvo de estupro. E agora se você faz uma restrição para o aborto após as 22 semanas no caso das mulheres estupradas, a partir de 22 semanas obviamente está imposta a manutenção da gravidez sob risco evidentemente de a mulher ser julgada como uma assassina e ter que sofrer a pena por isso diante dessa legislação. Então é só para organizar, para as pessoas não perderem aqui o senso das nuances.